É cavalo de varão O frete do João, esse eu recomendo Diferente não, estranho Olha aí seu Fernando O Polaco 4x4 já aqui embarcado No caminhão do João O João me avisou aqui Se tiver quem receba lá a noite Ele entrega ele ainda hoje Daqui para 6 ou 7 horas da noite lá, viu Olha aí pessoal Ara Sibeli Fraga fazendo a entrega aqui Do barão da Sibeli Fraga Que está indo para Joaquim Gomes Adquirido para o Sr. Rafael Tenório Grupo Rafael Tenório Alagoas, adquiriu um belo Animal castrado O Sr. vai adorar o barão da Sibeli Fraga Um verdadeiro cavalo de patrão Diferente não, estranho Muito obrigado pela preferência E confiança em nosso trabalho, Sr. Rafael Olha aí Sr. Rafael Seu cavalo aqui, o barão Já embarcado aqui No Ara Sibeli Fraga Agora à tarde ele está entregando aí Em sua fazenda Em Joaquim Gomes Aí em Alagoas Pelo frete do João Muito obrigado pela confiança E nosso trabalho O Sr. adquiriu um belo cavalo castrado Diferente não, estranho É show papai Entrega do animal aqui na fazenda Do Rafael Tenório O Sr. 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 Rafael Tenório